Na verdade o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé... Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder encontrar Lambando estarei Ao lembrar desse amor Por um dia um instante Foi O amor faz perder A recordação Vai estar com ele aonde for A recortação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor Melodia de amor Um momento que fica no ar Ai, ai, ai Dançando lampada A CIDADE NO BRASIL Esse é o momento Esse é o dia Esse é o momento Quando eu sei que estou no caminho A CIDADE NO BRASIL Quando o momento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FULFILL MY GRAND DESIGN A CIDADE NO BRASIL 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 Mas eu sempre aprendi, porque eu sou católico, apostólico, que Deus sempre perdoou os ignorantes. Então eu perdoo os ignorantes, não tem problema.